A declaração Neto Rússia, Diretora Geral de Prestação Saúde, Odete Vegas, a fã participa em encontro do Conselho Interministerial e a Centro Convenções de Lei. Odete explica que a daugna paciente coronavírus não é isolamento e a Centro Saúde Veracruz e é uma condição de que não há todos os sintomas rumos para o vírus se referir. Felizmente, não há isolamento e não há condição estável. Isso significa que os sintomas começam a ir e nós temos que tentar testar a segunda vez. O consumo não é muito, observa. Os sintomas são mais ou menos, começam a ir. O consumo não é muito, observa. Quando mora com a Covid, não há modo específico. Nós tratamos os sintomas, mas agora não há sintomas, não há mais ou menos. Portanto, nós observamos e temos que fazer o texto. Repete, faltam o texto para nós. A daugna, o Laboratório Nacional de Saúde de Mós, retomou o apoio de ser especialista australiano na rua, onde ele tem que fazer o texto do coronavírus, mas que tem que fazer a confirmação ir à Austrália. O caso de negativo, caso de positivo, mas o texto é 100% confirmado positivo, 100% confirmado negativo, positivo ou negativo. E o texto é confirmado na Austrália, mas o trabalho é orgulho. O trabalho é um laboratório, o serviço de Itaú, sim. O microbiologista é a Austrália, apoio do técnico do laboratório. E o Timor, o ensino, agora a escola, a expert, a redone do laboratório, o senhor Ismael, o senhor Nívio, a filha da Falmaí para o apoio do laboratório. Diretora Zeral Presta a São Soudi Moshateiten, o governo do Timor-Leste tem pedido para o governo do China no Cuba, ou de russo, apoio para a prevenção do coronavírus, se o processo não é laran. Sidale Fatima Jacinto Fuka, GMN